Oi gente! Hoje nós vamos visitar lugares muito populares em São Paulo. Vamos saindo da Igreja Santa Ifigênia, olha que lugar bonito! E em frente a ela vamos seguindo ao Viaduto Santa Ifigênia. Logo no final do Viaduto vamos encontrar o Mosteiro de São Paulo. E a primeira rua após o mosteiro virando à esquerda, vamos entrar nela e logo em seguida a primeira direita e caímos na 25 de Março. Então como todos que passam pela 25 de Março entram em alguma loja, comigo não foi diferente. Eu entrei em algumas lojas de decoração e trouxe um pouquinho para vocês conhecerem. Fui dar uma olhada nos vasos, bombonieres e alguns arranjos também e filmei aqui. Talvez se vocês quiserem ver o preço é só dar um pause no vídeo que vocês conseguem acompanhar melhor aqui o preço de cada peça, tanto do atacado quanto do varejo. Em uma das ruas paralelas a 25 de Março a gente entra e sai de frente ao Mercado Municipal, um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. Fique preparado para entrar no Mercado Municipal, porque você logo vai ser abordado por algum vendedor de frutas. Olha o que vai acontecer com a gente. Como não é a minha primeira vez no Mercado Municipal, eu já sabia que íamos ser abordados pelos vendedores das frutas, então já deixei gravado aqui para vocês conhecerem como que é essa abordagem. Fala, eu comi a fruta que Jesus comeu em vida. Eles sempre te mostram as melhores frutas ali da banca, as frutas mais diferentes e fazem umas combinações ali excepcionais, são muito boas. O Mercado Municipal é muito famoso pela culinária e eu vou dar destaque aqui ao sanduíche de mortadela. A mortadela utilizada para fazer o sanduíche é a da marca Cerati e vão várias camadas de mortadela bem fininha e entre essas camadas pode ir tomate, queijo e alface, sendo esses ingredientes opcionais. Cada restaurante então deixa ali na porta da sua loja exemplares do seu sanduíche de mortadela, bolinho ou pastel de bacalhau e esses exemplares são trocados a cada 3 ou 4 dias e ficam ali a fim de atrair a atenção dos seus clientes. Andando pelos corredores do Mercado Municipal você vai encontrar de tudo. Além das frutas você encontra temperos, embutidos, castanhas, queijos, azeites e muitas outras coisas. No Mercado Municipal tem dois pisos, no piso superior tem diversos restaurantes com outras iguarias gastronômicas. E eu recomendo demais esse passeio, principalmente se você desce ali no Santo Efigênia, vê um pouco ali dos eletrônicos, passa pelo Centro Histórico de São Paulo, cai na 25 de março, em seguida já sai na porta do Mercado Municipal. Então em um único passeio você consegue conhecer diversos pontos turísticos de São Paulo e ainda fazer várias compras bem baratinhas. e o melhor de tudo, caminhando, sem precisar gastar com Uber ou outro meio de transporte. Agora bora para o Japão do Brasil, que também é conhecido como Bairro Liberdade. A cidade? A cidade? A cidade? A cidade? A cidade? Se inscreva no canal No bairro Liberdade você encontra de tudo o que está relacionado com os costumes orientais. Olhem a decoração das ruas. É bem característica, né? Entrando no supermercado oriental, tem muita coisa curiosa. Olha o mochi, o bolinho de arroz gelatinoso que é usado nas festas japonesas. Música Olha esse lançamento da Twix. Agora coberto com chocolate branco e fica bem doce, bastante açucarado. Música Música Depois de tanto andar, vamos parar para fazer um lanche no 89 Coffee Station. O 89 Coffee Station tem uma confeitaria inspirada na cultura japonesa com influência europeia. O nome 89 graus vem da temperatura ideal de se fazer um bom café expresso. Então fica a dica. Nas vitrines tem diversos sabores de salgados, mas principalmente o doce. Tem os folheados, os croissants, a choux cream, doce de matcha, pudim japonês coberto com frutas, macarons com personagens japoneses e alguns outros bombons que são decorados de diferentes formas que lembram o Japão. São vários tipos de doces para todos os gostos. Música O café já foi premiado pela revista Veja por dois anos consecutivos com o prêmio de um bom local para poder comer e beber bem. Música Música Então para comer pedimos um croissant recheado de salaminho, queijo e alface. E de sobremesa pedimos um donut de caramelo com marshmallow. Entretanto, o donut não é recheado. Música Música Para a bebida nós já tínhamos conhecido. Comprado no supermercado essa Coca-Cola de sabor Amora e Zimbro, que é importada da Romênia. Música No café também podem ser encontrados refrigerantes que são comuns aqui no Brasil, entretanto de sabores diferenciados. Resolvemos comprar uma Coca-Cola de cereja com baunilha e trazermos para casa. Entretanto, não gostamos. Tem um gosto muito forte de tutti-frutti e é muito doce. A original é muito melhor. Música Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo, compartilha e qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo. Beijos e até semana que vem com o último episódio da série São Paulo. Música Música